M404 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 É... porque eu quero perguntar uma coisa M404 questão 31. Isso, pelo que eu tentei fazer, né, o único caminho que dá para a gente supostamente fazer esse exercício e colocar as tensões é vindo do ZD1, faz a polarização reversa acrescentando 0,6 na base do transistor Q3 e aí você tem que uma meia tensão do divisor entre R7 e R8. Aí supostamente a gente pode jogar um pouquinho de tensão ou de 0,1, 0,2 em cima de R6. Aí você tem a tensão sobre R8, você faz a equivalência por R7, a equivalência de partes, né, e aí você tem o ponto A. No ponto A você vai descendo. Aí chega, aí chega, aí beleza, até a gente conseguiu resolver. Aí chega no ponto da letra C, né, do ponto B, você tem a resposta. Aí, no ponto C, temos uma corrente aí, simplesmente uma corrente aí. Mas qual é a tensão do ponto B? A gente acrescenta, por exemplo, 2,1 mais 0,6 dá 2,7. Acrescentamos, por exemplo, 0,1, 0,2 dá 2,9. Ah, colocar 2,8. Então qual é a tensão do ponto A? É 3 vezes maior do que R8. Então, 2,8 vezes 3, depois soma. Dá quanto? Deixa eu fazer aqui que é errado. Surpreta o valor. Vezes 3, mais 2,8. Dá 11,2. Legal. Definiu aqui. Aqui praticamente não tem queda. Depende da corrente, né? Vamos colocar 11,5. Não sei se está na corrente máxima ou não. Só com uma lambuja. Quanto está aqui? 11,5 mais 0,6 dá 12, alguma coisa. Espera aí. 11, deixa eu fazer direitinho, professor, que na televisão aí... 12,1 mesmo. É 12,1. E aqui, no ponto B? 12,7. Beleza. E o C? Então... É aí. Por que é aí? Ah, professor, porque aí você pode fazer uma suposição, mas eu não queria... Eu queria saber o valor aí de... Ué, você tem daqui... Você tem 10 volts nessa malha, arredondando, né? Joga 5 no resistor. 12,7 menos 5 dá... 12,7 menos 5 dá 8 ou alguma coisa. 7,7. Mais ou menos, 7,7, 8... 8,8,8,8,2... Pronto. Pronto. Não tem que achar corrente aí, essas coisas? Não. Isso aqui está te pedindo as tensões pela lógica de funcionamento. Isso aqui é um amplificador de erro. Ele não pode estar nem cortado e nem saturado. Então, ele vai ter que apresentar no coletor uma tensão intermediária ou... Aquilo que eu te falei, de uma vez a uma vez e meia... Uma vez e meia. Mas eu posso até considerar duas vezes, mais ou menos. Então, você vai ter uma tensão aqui intermediária com um pouquinho para cima. Só em relação ao que cai nesses dois aqui. Pronto. Não tem que ficar calculando muita coisa, não. Não arranja a dor da cabeça, não. Nossa, fiz uma etapa porque a gente estava fazendo, revisando, tudo. E aí me deparei e falei, se eu quiser achar essa corrente aqui nesse ponto, se eu quiser saber exatamente o que está acontecendo aqui, é a suposição, não é? Porque a gente acertou o exercício por três tensões. Que foi o ponto A, o ponto D e o ponto B. O ponto C ficou meio no esquema. Tá certo. Eduardo, muito boa noite, Eduardo. Muito boa noite para o senhor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Amém.